Dá um horário aí rapidinho, são 11 horas e 24 minutos, olha essa notícia que eu vou trazer pra você. Uma funcionária de um curso preparatório no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, morreu depois de cair no poço do elevador do quarto andar. A Mencha Piemann foi lá conferir tudo e traz pra gente os detalhes. Solta pra mim. O acidente foi no elevador deste curso preparatório na Avenida Belo Horizonte, no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. A mulher, identificada como Erima Brito Tavares, tinha 26 anos e trabalhava na área da limpeza 3. O expediente da funcionária já havia acabado quando tudo aconteceu. Segundo informações da família, o acidente pode ter sido criminoso, já que o celular de Erima desapareceu logo depois da queda e a rede social da vítima foi desativada. Fomos até a casa da família da vítima e conversamos com a tia e o sobrinho de Erima. Eles relataram que a mulher chegou a dizer que duas funcionárias do curso teriam inveja dela. Eles cobram uma resposta da polícia. Eu tenho suspeito também dela ter sido julgada, inveja, algo assim, porque a menina era muito trabalhadeira. Ela tinha... Dizeram que ela tinha algumas amigas que não gostavam dela lá. A empresa emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido. Alguns alunos se manifestaram nas redes sociais, prestando homenagens à funcionária. O corpo de Erima foi embalsamado e encaminhado para Barreirinha, cidade natal da vítima. Ela deixou três filhos pequenos. O caso foi registrado no 12º DIP e será investigado pela polícia. 11 horas e 26 minutos, as informações eram muito desencontradas ainda, mas a polícia segue investigando. E segundo nota, as primeiras informações dão conta de que ela estava bebendo com uma amiga no bar. E um rapaz estava também ali naquele bar. E depois de algum tempo bebendo juntos, os três voltaram para dentro do prédio do curso preparatório e foram até uma área que supostamente estava desativada. E na hora que os dois, ela e esse outro rapaz, estavam conversando ali nessa área que estava desativada, veio uma outra colega e a chamou. Nesse momento, parece que ela quis se esconder e acabou caindo nesse fuso. Essas são as primeiras informações que a polícia traz para a gente, para a imprensa, como nota. E nesse primeiro momento, descarta a possibilidade de homicídio. Mas, segundo informações da família, alguns pontos vão precisar ser discutidos ainda com a polícia para poder alinhar tudo. Primeiro, a família disse que ela não bebia. Segundo, o celular dela sumiu. E as redes sociais foram desativadas. E algumas informações os familiares negam. Como, por exemplo, que ela estivesse tendo qualquer tipo de relacionamento amoroso com algum outro colega lá de dentro do prédio. E a tia diz que ela não poderia estar bebendo porque ela tinha um aniversário para ir na casa dessa tia, tempos depois de sair ali da instituição, né? Que ela era, a gente trabalhava na instituição. Então, essas informações vão ser alinhadas com a polícia para se chegar, afinal de contas, a um resultado e a uma conclusão final. São 11 horas e 27 minutos. Por falar em polícia, um homem foi preso por se passar por policial militar. Ele tinha carteira, tinha arma, tinha todos os apetrechos lá para poder dizer que era policial militar. Quem foi fazer esse material? Quem foi fazer traz para mim aqui no detalhe? A May também fez isso e traz para mim os detalhes aqui na tela. May? Pois é, Márcia. Esse homem se passava como soldado da polícia militar. E foi identificado como Marcos Antônio Mota dos Reis, de 34 anos. Ele foi preso por uma equipe da CEAOP durante uma operação Cavalo de Aço, que teve ajuda de policiais militares no último sábado. Ele estava trabalhando como segurança em uma lanchonete na Rua Nazaré, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Durante a abordagem, ele se identificou como policial militar e mostrou um RG que é usado somente por PMs. Mas foi aí que os agentes descobriram que se tratava de uma documentação falsificada. Durante a prisão, a polícia encontrou com um homem um simulacro de arma de fogo, uma munição de fuzil 762, um veículo de marca Gol e placas NOX-3223 e uma camisa da polícia militar. Nesse vídeo, você vê tudo o que foi apreendido com esse falso PM. Em consulta, a polícia não identificou que o carro estava com restrição nem de furto e nem de roubo. O homem foi apresentado no 12º DIP e vai responder por uso de documentação falsa e vai passar por uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Deve ser uma frustração, né? A pessoa querer fazer parte de uma corporação e por não conseguir inventar toda uma situação mentirosa que só ele acredita. Mentirosa que só ele acredita. Corta aqui pro Tony. Olha só a situação, é estelionato. Isso é estelionato. Aí eu ouvi aqui na redação, como é que ele consegue essa farda? É uma camisa de meia normal. Ele deve ter chegado lá naqueles locais que bordam camisa e falado, borda aqui pra mim esse símbolo. Borda aqui meu nome aqui e borda aqui meu tipo sanguíneo, minha tipagem sanguínea. Uma bala de fuzil. O que é isso? Um simulacro de arma de fogo. E ele acreditou que ele ia enganar a polícia militar. Isso é que me causa mais estranheza. Isso é que me causa audácia tamanha. Ele pode até enganar as pessoas, os cidadãos que não têm o hábito com aquela documentação. Que não têm o hábito de ver todos os dias aqueles materiais de se conviver. Agora a polícia militar. A polícia. Já teve um caso que nós trouxemos pra você que tem do outro lado aqui no Chicão. Já teve um caso que a gente trouxe pra você daqui no programa da comunidade. Do homem que foi fazer um assalto com simulacro. E o policial viu que era um simulacro. Conhece de longe. Aí quer enganar a polícia. Achou que ia se safar. Não tem condições de se safar, minha gente. Não tem condições de se livrar. Você tá com a documentação toda falsa. Tudo falso. Nem você sabe mais qual é seu nome. Tanta falsidade. E aí acha que vai enganar a polícia. Não, é pra acabar. É pedir pra ser preso mesmo. 11h30, onda de assunto. Vem cá você que tá do outro lado acompanhando o programa. Vamos aqui rapidinho fazer o sorteio do nosso bolo da vovó Tereza. Agora premiado no ar. E a nossa ligação vem do Manoa. Você que tá do outro lado não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção. Gentileusa, vai falar alô ali, viu gentileusa. Alô. Bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Uhul. Uhul. Quem tá falando? Uhul. É Gabriele. Adriele? Gabriele. Gabriele. Muito obrigada pela ligação, Gabriele. Tem que vir buscar hoje, tá? Tem que vir buscar até às 5 horas da tarde. Porque senão o Carlinhos come teu bolo, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Foi um prazer falar com você, Gabriele. Não desliga não falar com a nossa produção. O bolo da vovó Tereza tá em 3 endereços. Parque 10, Parque das Laranjeiras e também no Dom Pedro. E você pode ir até a casa do bolo da vovó Tereza, lá no Parque das Laranjeiras. Senta, pede aquele café e come o bolo da tua preferência, porque lá quem manda é você. Um beijo pra sua Luciana e pra Verônica. Vamos lá, você que veio do outro lado. 11 horas e 32 minutos. Virar o relógio aqui. Fecha aqui pra mim. Onde é? No Chicão? Atenção, sorteio de ingresso. Olha. Ah, sim, vamos sortear todos. As primeiras pessoas que mandarem suas fotos agora. Presta atenção que a gente tem Cinemark. Nós temos dois pares de Cinemark e dois de Centerplex. Então, vou botar as duas fotos aqui, porque quem mandar primeiro vai ganhar Centerplex e Cinemark. Atenção, tá? Aqui. Eu tava errado o tempo todo, né, Carlinhos? Vamos lá. Diretor, quando tu me der o ok, eu baixo o ingresso. Aqui tá valendo o seguinte. Mandou primeiro. As primeiras pessoas que mandarem as fotos, levam o ingresso. Centerplex fica lá no Grande Circular. Shopping reformado, renovado e é 4D também. O ingresso não dá direito a 4D. Mas você vai lá e já experimenta uma outra sessão. E Cinemark fica lá no Estúdio 5, tá? Vem cá comigo. Que horas são agora? 11 horas e 5 minutos. Vamos pra Amaitá? Vamos trazer recado pra você que tá do outro lado. Dilma Itá. Presta atenção. Uma professora foi esfaqueada no pescoço e teve golpes também na cabeça dela. Foi dentro da casa da professora e segundo as primeiras informações, ela tinha sido vítima de um assalto. Ela mesma mandou a foto dela nas redes sociais pedindo socorro. A polícia já identificou o marido dela como o principal suspeito e a história do assalto parece que foi uma balela. 11 horas e 53 minutos e a May que traz os detalhes. May? Olha, você tá acompanhando as imagens aí da conversa no WhatsApp, ela diz no grupo dela de professores lá de Humaitá, onde ela diz, me socorro, parece que alguém entrou na minha casa e me assaltou. Nesse momento ela estava extremamente ferida. Ela mandou fotos do corte do pescoço, pra você ter uma ideia. E aí os amigos imediatamente providenciaram o socorro e aí acabaram indo buscá-la na casa dela e nesse momento ela tá em Porto Velho recebendo atendimento médico. Ok a reportagem da Mecha Piyama? 11h33, roda pra mim. Pois é, Márcia, a professora Elisete Farrás recebeu golpes de faca na cabeça e no pescoço dentro da casa dela, no bairro Nova Esperança, no município de Humaitá, que fica 590 quilômetros distantes aqui da capital. Depois do crime, a professora ainda chegou a registrar diversas fotos e encaminhou para um grupo de WhatsApp e para uma amiga dela pedindo ajuda. Ela disse que alguém teria entrado na casa dela. Depois disso, a polícia foi até a casa da professora, depois de receber uma ocorrência de roubo. Mas a mulher foi encaminhada para o hospital de Humaitá para receber os primeiros socorros. Lá, antes de ficar inconsciente, ela confessou que o marido dela teria entrado na casa dela e teria efetuado os golpes de faca e a agredido. Esse homem, identificado apenas como Davi, fugiu. Horas depois, a polícia conseguiu prender o suspeito, que ainda chegou a negar o crime. Mas ele estava com a faca que foi utilizada na professora. A mulher foi encaminhada para o hospital de Porto Velho e está em estado grave. Inclusive, ela corre o risco de perder as cordas vocais. O homem está preso na delegacia do município e ficará à disposição da justiça. Eu volto com você, Márcia. Minha gente, 11 horas e 35 minutos. Inacreditável. Quando a gente recebeu essas notícias aqui, essas fotos aqui na redação do nosso programa da comunidade, a gente não queria acreditar. Ela mesma pediu socorro pelo WhatsApp, você está acompanhando, e ainda foi educada, ainda deu boa tarde. Socorro! Alguém me socorre e alguém me salva aqui porque eu estou morrendo. O golpe no pescoço dela foi extremamente profundo. Nós vimos aqui, obviamente, nós não podemos mostrar aqui a público porque são imagens muito fortes, mas nós não acreditamos no que a gente estava vendo. Olha, vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado, viu? O que é essa loucura que acontece em alguns municípios do interior do estado? Nós já vimos coisas absurdas, grotescas. Ninguém sabe ainda a motivação do marido, já que ele negou no primeiro momento, mas já se sabe que foi ele, porque ele foi encontrado com a faca que quase degolou a mulher. Ela está quase degolada, ela foi quase degolada. Ela foi encaminhada urgentemente, ela foi encaminhada para o hospital de Porto Velho, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, urgentemente, foi onde ela foi, você chegou a passar por um procedimento cirúrgico. Nós recebemos, pois é, o Ivan está aqui dizendo para mim, só para relembrar você, o corte passou de um lado ao outro do pescoço. Eu tenho a impressão que ela só não morreu porque não acertou a horta dela, apesar de ele ser aqui, mas não acertou, porque senão ela tinha esvaído em sangue, ela não tinha sobrevivido. Mas, segundo as primeiras informações, nós recebemos ainda algumas notícias de que ela poderia ter algum prejuízo nas cordas vocais e também no esôfago, porque supostamente ela não poderia mais se alimentar, mas as informações não foram confirmadas pelo hospital, nós não tivemos contato ainda hoje cedo lá com o hospital de Rondônia para poder obter outros detalhes sobre o estado de saúde dela. Ela está no estado de saúde gravíssimo, está em coma induzido e está na UTI do hospital de Porto Velho. Grave, que situação grave. Supostamente um assalto forjado, quem na realidade cortou o pescoço da mulher foi o marido, ela conseguiu ficar... Aí a gente pergunta, né, que assalto foi esse que deixou a mulher com o celular na mão? Porque ela conseguiu mandar mensagem para o grupo dela de amigas da escola, que ela era professora, fazia parte... ela é professora, fazia parte de um grupo de amigas e ela chegou a mandar mensagem... Fui assaltada. Como assim assaltada com o celular na mão? Difícil, viu? Claro que não, foi uma forja, né? Foi inventado, foi tudo inventado pelo marido e a gente vai acompanhar isso direitinho para saber a motivação, saber o motivo desse crime tão bárbaro que aconteceu em um Maitá. 11 horas e 38 minutos, a gente também vai seguir com você que tem do outro lado, porque 4 horas da tarde sai um outro boletim do estado de saúde dela e outras informações você acompanha no Jornal em Tempo às 6h15. Agora sim a freada, vai! Freia aí, freia aí, Fê aí, porque o Emerson Santos foi lá para Manaus 2000, nosso quadro da Minha Casa Agora, tá no ar! E a gente vai lá para a zona sul da cidade, lá para Manaus 2000, fica lá no Japinho, onde o Emerson foi lá fazer aquela bagunça organizada, viu? Então na Minha Casa Agora é uma bagunça organizada. Conta pra gente como é que foi aí, Emerson? Como é que tá sendo? Márcia, começando muito bem a semana, hoje é segunda-feira, eu estou diretamente aqui da Manaus 2000, na zona sul de Manaus, com muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91, são 9 lojas espalhadas na cidade, tem uma na Compensa, onde você encontra de tudo para sua casa em um só lugar. Já tem telespectadores do programa da comunidade, tem ali uma telespectadora, e vamos lá saber um pouco mais a história do bairro, e também a senha do dia. Oi, tudo bem? Tudo bom contigo? Qual o nome dela? Alice. Olha, que linda! Quanto tempo de vida tem? Ela é a mãe dela, tá aqui, ó. Ah, a mãe dela? Quantos anos ela tem, mulher? Sete meses, né? Ah, que linda! Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Rita. Dona Rita, posso entrar na sua casa? Pode entrar. Então pronto, vamos entrar aqui na sua casa. A senhora mora há muito tempo aqui nesse bairro? Sim, senhor. Quanto tempo? O senhor tá no céu, hã? Há dez anos. Há dez anos, né? Tá certo. Minha amiga, é o seguinte, você mora aqui com quem? Eu e meu filho e minha neta. Ah, tá. E há dez anos a senhora mora aqui no Manaus, dois mil, é isso? Dois mil, isso. Tá bom, tá certo. Minha amiga, o que vai fazer pro almoço hoje? Só um franguinho que eu tenho. Um franguinho o quê? Guisado, assado? É, guisado. Guisado. É boa de cozinha? É. É, né? Sim. Ah, tá. Minha amiga, valendo o prêmio da Loja de Variedade Salmo 91. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Olha só, eu acho que tá precisando, viu? Eu acho que tá precisando. Deixa eu dar uma olhada ali também. Aqui tem um frango, né? É, deixa eu dar uma olhadinha nessa geladeira aqui. Tem uma água, aí tem um freezer, tem um pãozinho, um arroz, enfim. É fartura. E o cafezinho, né? Cafezinho. Mas tem café? Tem. Tem, né? Mas é o pretinho? Ainda tem, pretinho. Ah, então tá bom. Eu gosto do pretinho. Minha amiga, valendo o prêmio da Loja de Variedade Salmo. Como é que é? Só que ainda não tá feito. Ainda não fiz café. Ah, não fez café. Ainda não. Tá certo. É o seguinte, nosso amigo Daniel está aqui, participação especial. Valendo o prêmio da Loja de Variedade Salmo 91. E eu quero saber da senhora, que horário começa o programa da comunidade em novo horário agora? 10h40. Tem certeza? Certeza. Será? Será. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da Loja de Variedade Salmo 91. Jogo de panela, mulher. Olha. Obrigada. Que Deus abençoe esse seu trabalho. Amém. E pra Márcia também, né? Manda um beijo pra Márcia. Pra Márcia. A Márcia também. Que Deus abençoe ela. E que o poder de Deus desça sobre vocês pra cada dia mais o programa aumentar e se evoluir no meio do nosso povo. Pronto. Olha que palavra maravilhosa. Jogo de panela pra fazer aquele assado, aquele arroz frito, hein? Isso. É. Aquela carne assada, hein? Com certeza. Ah, tá certo. E me convida, viu? Tá bom. Tá convidado. Obrigado, minha querida. Um beijão, tá bom? Outro pra vocês. Pronto. Pronto. Amém. Obrigado pela audiência e pela participação. E a gente continua aqui no bairro, entregando mais prêmios da Lota de Variedade Salmo 91. Aqui, Manaus 2000. Tem uma telespectadora aqui do programa da comunidade. Tá aqui ela, toda de oncinha. Tudo bem? Tudo bem. Qual o teu nome? Maria. Dona Maria, posso entrar nessa casa? Pode. Então, pronto, Dona Maria. Olha, e é? E é flamenguista, é? Isso. É flamengo, é? Isso. Ah, tá certo. A senhora mora quanto tempo aqui no bairro? É, 16 anos. 16 anos. E o bairro existe há quanto tempo? Esse tempo também? Não. Mais? Mais. A senhora mora aqui com quantos filhos? Dois. Dois filhos. Casada, solteira? Casada. Casada. E uma o que que a senhora falou? E uma? Enfim, cadê a cozinha, mulher? Onde é a cozinha? Então, pronto. Vem. Aqui. Vamos caminhar aqui, caminhar aqui. Alô, Tony, hoje a segunda. Opa, o barulho, se fosse panela de pressão, fazendo aquele beijãozinho maravilhoso. Tem cachorro aqui não, né? Tem não. Tá certo. E o que que vai ter de almoço hoje na sua casa? Ah, então a gente vai providenciar. Providenciar, né? Isso. Vai ser peixe, frango, o que que vai ser? Eu acho que vai ser um frangozinho. Ah, um frangozinho. Tá certo. Minha amiga, valendo aquele prêmio da Loja Variedade Salmo 91, eu quero saber da senhora que horas começa o programa da comunidade. 10h40. Tem certeza? Absoluto. Será? Será valendo aquele prêmio ali, mulher? Ganhou! Ganhou aqui um jogo de panela. Olha, marca legal, hein? Obrigada. E quer mandar beijo pra quem? Pra todas as pessoas que trabalham no programa. Então pronto. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe mais e mais. Amém. Obrigado, obrigado. Agora, Márcia, é o seguinte, eu vou ficando por aqui porque na quarta-feira eu volto com mais um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Volto contigo aí nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, cabelinho cortado. Tá todo bonitinho, tá mais jovem ainda. Quarta-feira é feriado, mas tá todo mundo aqui ligado. Emerson, eu, Ivan, Nilson, todo mundo trabalhando na quarta-feira dia 5, hein? 11h44, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Mas deixa eu mandar um beijo especial pra nossa querida Bebel lá da Copa. Todo mundo tá ligado com a gente, pro aniversário da nossa Bebel. Olha aí a nossa Bebel. Mas vocês são muito gaiadas. A Tia Évena tem que tá no bolo, né? Tia Évena é muita parecida. Vou te contar. Vou nessa, então. E olha o outro também. A Bebel é a do meio. Vocês viram ter embaçado a cara dos outros, tá? Só pra dizer. Quero mandar também um beijo pro Cláudio Gabriel. Tem 16 anos. E a Isabela, que amei. Tava fazendo reportagem aí. Ele é super fã do programa, fã dela e tudo. Cláudio Gabriel e Isabela. Quero mandar um beijo também, que a May encontrou na rua. Nicole. Eu quero mandar um beijo pra Karina, que é a mãe da Nicole e do João. E João Nicolas, lá do Cacau Pereira. Que eu fui tomar café lá pra banda do Cacau Pereira. E eu encontrei as meninas lá no café dos tops. Jéssica, Karina, Juliana, Luessi Jr. e Lúcia. Lá do café dos tops. Atendimento top, comida top. Jerônimo top também. Fala aí. A Isabel. A Isabela também tá fazendo aniversário. Isabelinha, um grande beijo. Grande beijo pra Isabela também. Não sei se a Isabela tá fazendo aniversário ou se é beijo da menina. Não, né? Isabelinha, feliz aniversário. Ah, é da Lili. Feliz aniversário pra Isabela. Um grande beijo. Isabela, eu sou linda sim, tá? Isso é a conversa da Lili. Eu sou linda sim, tá, Isabela? Um beijo. 11 horas e 46. A gente volta já já. Sai daí, não. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te pilotizar.